Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Edital de Calcaia na Praça, Prefeitura Municipal de Calcaia. E hoje à noite eu vou estar com você no Carranza Cursos com Língua Portuguesa. Então, vamos conhecer a banca Fundação Cetred e vamos ver por onde começar o estudo da Língua Portuguesa. Então, vem comigo, aguardo você!